Olá a todos, Fernando Cunha aqui da Foco Filmes, hoje a gente não vai fazer um tutorial, a gente vai dar uma dica de equipamento. O equipamento que eu tenho aqui na mão é um tubo extensor, chama Canon Extension Tube EF25-2, eles servem para as lentes EF de 50mm para cima, segundo a Canon. O que esse bichinho aqui faz? Ele possibilita você focar os objetos mais próximos da lente, a gente vai demonstrar já já isso aqui, mas é um equipamento teoricamente bem simples, ele abre os dois lados, não tem nenhuma tecnologia muito avançada, ele é oco por dentro, não tem nenhuma lente aqui. A gente optou por comprar o da Canon, existem vários fabricantes, bem mais baratos do que esse daqui, você botar Extension Tube na BH, por exemplo, você vai achar diversos fabricantes, mas a gente optou por comprar o da Canon, primeiro porque é mais resistente, qualidade, mas também porque ele passa todas as informações da lente para a câmera, então você tem como focar, você tem como ver a abertura do diafragma se está correto ou não, ou seja, ele tem os sensores da lente e ele passa essas informações todas para a câmera. O genérico, você não tem essa informação, você continua fazendo todo o trabalho normalmente, mas às vezes você não tem informação de abertura, você tem que fazer isso tudo antes para depois gravar ou verificar se está bem gravado ou não. O que isso aqui faz? Isso afasta a lente do sensor, então você consegue um foco mais próximo e possibilita às vezes você fazer uma gravação de mago, uma gravação, substitui uma lente macro para a sua gravação, então você economiza, ao invés de comprar uma lente macro, você compra um Extension Tube, não vai ser a mesma coisa, mas você chega bem próximo. Vamos fazer uma demonstração aqui, eu estou com uma moeda aqui no bolso, de R$1, é bom que é uma moeda que todo mundo tem, vocês podem fazer a comparação com a lente de vocês. A gente está aqui com uma lente de 50mm, vou ligar a câmera, eu estou com uma 5D, uma 50mm, ainda sem o tubo extensor e eu vou tentar o foco nessa moeda de R$1, que eu vou botar em cima do balcão aqui. Vamos lá, de antemão, foco no manual, a exposição está legal, ou que seja, eu estou aqui, no máximo aqui, que é 0.45, vou dar um REC aqui mesmo desfocado e estou afastando aqui, só agora que a moeda entrou em foco. Vocês vão ver na imagem que a gente vai botar um insert aqui, a moeda está bem longe, obviamente dá para ver que é uma moeda de R$1, a gente está com mais de 50mm. E agora eu vou pausar aqui, evidentemente ela funciona com outras lentes também, tiver uma 24-70mm, quem tem a lente do kit, a 18-135mm, eu estava lendo que ela funciona normalmente, mas a partir dos 50mm, ou seja, se é só dar um zoom um pouquinho mais para frente, ela vai dos 50mm até o 135mm, ela funciona tranquilamente. Vamos desligar a câmera aqui e colocar o tubo extensor nela, ligar novamente e vamos ver como é que a gente consegue fazer essa mesma imagem com a mesma moeda. Bem, agora eu nem mexi no foco da lente, está a mesma coisa. E agora como vocês podem ver na imagem que a gente está colocando da moeda. Bem pessoal, como vocês puderam ver, a diferença é gritante entre uma imagem usando o extensor e a outra sem. Uma imagem, a moeda fica pequenininha, a outra enquadra na tela toda. Bem interessante esse equipamento. Fica a dica aí para vocês, é interessante vocês terem no kit. Quem não conseguiu comprar o da Canon, compra do similar. Não adianta me perguntar do similar qual marca é boa ou qual não é, porque eu não conheço, o único que eu trabalhei foi com esse aqui da Canon mesmo. Mas na teoria eles funcionam exatamente da mesma forma. Os outros mais baratos só não vão te passar as informações da lente, você não vai conseguir ver se o diafragma está correto e tal, mas a exposição está correta. Mas no mais, é exatamente a mesma coisa. Fica a dica aí, continuem compartilhando os vídeos, curtam os vídeos, deem sugestões para os próximos e a nossa intenção é essa, fazer essa rede crescer para todo mundo crescer junto e o nosso mercado ficar cada vez melhor. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.